Vamos lá galera, começando aqui o grande jogado em Aliado e União Candeubense, aqui de Candeuba, estamos aqui diretamente aqui, principalmente de Candeuba, uma comunidade, praticamente município de Colares, e estamos juntos aqui, estamos com toda a nossa equipe da Rádio Web Colares, levando pra você, estamos aí na expectativa com relação à eletricidade, mas estamos aqui direto, vamos lá então. Olha, lembrando que a equipe do Aliado joga com o número 1, Tascalado, o número 1, Pedro, que é o goleiro, 2, Praelton, 3, Benildo, 4, Wendel, 5, Rony, 6, Yuri, 7, Moisés, 8, Miqueias e 9, Didi e 10, Adriano, 11, para o Erisson. Essa aí é a onzinha aqui da equipe do Aliado, temos também aqui o Candeuba que joga com o número 1, Eduardo, um dos grandes jogadores, goleiro, que inclusive foi goleiro aí, principalmente do time lá do Ariri, tá? Se não me engano, o novo esporte, ele realmente foi um grande craque, e portanto tem aqui o número 2, Anderson, 3, Matias, 4, para Rony, 6, Pablo, 5, para Júzue, 7, Welson, 8, Maracanã, 9, para Pio, 10, Elmo Pio, que é um grande artinheiro também, e 11, Yuri Almeida. Manoel, vem cá, Manoel, chega junto comigo aqui, lembrando que é um grande jogo entre as duas equipes Aliado e Candeubense, portanto é um jogo que promete muito, principalmente nessa partida de hoje. O nosso boa tarde aos ouvintes da Rádio Web Colares, mais uma vez, estamos aqui diretamente de Candeuba, diretamente de Candeuba, mais um espetáculo esportivo, campeonato. Colarense 2023, promovido pela Liga e Federação Paraense de Futebol, com apoio da Prefeitura Municipal de Colares. Estamos, portanto, meu caro Domingos, início de jogo, é como eu falo sempre, primeiramente os atletas se estudando, né, para que eles possam, então, a partir daí, fazer aí uma boa partida. Torcemos pelo sucesso de cada equipe e que eles consigam, realmente, o êxito que eles imaginam, que eles esperam nessa tarde espetacular aqui em Candeuba. Portanto, a gente tá aí, mas a bola parada, tranquilo, o jogo vai recomeçar, vai o número 5 ali, prepara o Josué, Josué com ela, prepara as bolas, atenção, vê o que ele vai fazer. Pensou bastante, jogou aqui para seu companheiro, lá vai, brincando de qualquer maneira para o Yuri Almeida, preparou ele para debater ele, ele é artilheiro. A atenção de boa, todo mundo foi derrubado, Mourão. É, apenas foi ele que caiu, viu, Domingos, não, claro que o juiz não foi na dele e sai jogando aí o aliado que precisa dessa vitória, viu, uma vez que perdeu no final de semana passado, de 1 a 0. Aí o Candeubense está na vantagem, porque tem 3 pontos, né, tá adiante, portanto, aí, através dos pontos. Vamos ver o que acontece, primeiro tempo, por enquanto, o placar é esse, 0 a 0. É, ninguém mexeu no placar, tá tudo em branco. Nem eu aqui, principalmente na minha caderneta, assim como também o árbitro, o senhor Marcos. Olha a bola rolando aqui com o equipe do Aliado, gente, que não foi nada. Passa de qualquer maneira, agora vai, expectativa muito para a equipe do Candeuba, vai precisando, até sombra vai saindo da lateral. Favorecendo, principalmente, a equipe aí do Aliado, lá pelo lado, lá pelo lado de esquerdo, inclusive aí do campo de defesa aí da equipe do Aliado. Fala aí, Aliado, um abraço aí para a galera da Fazenda, que com certeza está ligada aí com a sua rádio Web Colares. Está esperando, né, Devon? Vamos ver. E atenção, expectativa muito grande, você que vê as emoções do futebol. É o Campeonato Colarense girando, principalmente nesse final de semana, hoje é domingão. Estamos aí, junto com você, aquele abração, estamos aí, principalmente na Semana da Pátria, onde realmente está sendo realizada as escolas, desfiles, muitas homenagens com relação à Semana da Pátria. Vai lá na esquerda, o garotinho prepara lá, o esquerdo, o jogador, o camiseta número 6, o Rune, deve ser ele mesmo. Prepara o jogador, então, vamos ver o que vai acontecer para a equipe do Aliado. A galera grita, todo mundo aqui, inclusive até a defesa da equipe do Aliado, vem e põe, baixa a bola. A bola ficando de qualquer maneira, chegando para o camiseta número 7, o jogador, o jogador número 7 aí da equipe do Aliado. A bola esticando de qualquer maneira para o 12, o Elton. O Elton não alcança, vai logo o número 5, o jogador Josué, tranquilizando, já largando, levando e levou, falta, Manoel. O Anno Leite e o João Souza. Olha, agora, Pintagô! Pintagô! É gol do Yuri, o Yuri é o meio da equipe do União, agora o placar está apontando acima, Manoel. 1 para a equipe do União, Candelbense, 0 para a equipe do Aliado, lá de Fazenda. É o que está acontecendo agora, meu irmão. Um contra-ataque fulminante, começou tudo aqui pela direita, houve o cruzamento lá para o ponteiro direito. Ele olhou a saída do goleiro e arremessou para o fundo do Barbante, fazendo, portanto, aí, 1 a 0, inaugurando aqui no estádio do Candelbense, em favor do mesmo 1 a 0, Candelba, 0 aliado, meu caro Domingos. É, lembrando que o Yuri levou bacana e colocou no fundo do Barbante, o Yuri que é artilheiro, ele é do tal Pará. Olha, inclusive, aí, a equipe do, a equipe aqui do Candelbense, tem vários jogadores aí que realmente contratou. É, com certeza, é, esteve aí na expectativa de colocar um bom time aí para o campeonato. E o técnico Gilson, agora também, o técnico Gilson, que realmente está responsabilizando aí a equipe do Candelbense. Agora, são 25 minutos, cravado do primeiro tempo, aos 19 minutos, tivemos o gol aí do Yuri Almeida, da equipe aí do Candelbense. Olha, agora rolando, chegando aqui, atenção, lembrando você que vê as emoções do futebol, nosso carinho, nosso especial para você. Obrigadão aí, toda a galera que está junto conosco. Olha, a bola rolando, chegando de qualquer maneira, para ele pintar o gol daí! E a equipe ali do Candelbense, deixa eu ver o nome do cara, perdeu uma oportunidade de ouro que poderia ampliar. É o Pio. E lembrando que o Pio perdeu uma oportunidade de ouro que poderia ampliar o placar, mas, infelizmente, não deu, Manoel. Um cruzamento da ponta esquerda, meu caro Domingos. Aí o Pio arremessou, mas ela bateu, simplesmente, sabe aonde, meu caro, aí na trave, e ela foi se perdendo pela risca de fundo. É, do Candelbense, prepara então, no Camerizinho, também, no 9, bateu, e é gol! Pio, é gol do Artinheiro Pio, faz um segundo gol da equipe da União, Candelbense. Agora o placar vai apontando, um, dois, para a equipe do Candelbense, zero, para a equipe do Aliado, Manoel. Meu caro Domingos, uma batida, viu? Para ninguém botar defeito, ela foi assim, girando, ela foi com efeito, e foi se perdendo lá no fundo de Barbante. Não teve nada para o goleiro do Aliado. Aumentando, portanto, o placar agora, dois, Candelbense, Aliado, zero. É, quem sabe, na bola parada aí, o camiseta número 7, jogador Moisés, vai na cobrança, prepara então aí. Aliás, o jogador Moisés é o Elson, aliás, o Elson da equipe do União, Candelbense. Foi o Pio que bateu a bola, que conseguiu o goleiro, e agora não está valendo nada. Está parado, Manoel, está parado. É, meu caro Domingos, foi ali a cobrança. Ela bateu na barreira, o goleiro foi nela, e o jogador aí... É, houve falta, portanto, aí, de ataque em favor do Aliado. Por enquanto, o placar agora continua, dois União, zero Aliado. Lembrando que já estamos aí numa creme... Vai assim, em busca, aí quem sabe, de um golzinho aqui no primeiro tempo, aqui no estádio do União. Por enquanto, União vencendo de 200 a zero, meu caro Domingos. Tudo isso é muito mais, que temos o apoio da Prefeitura Municipal de Colares, prefeita Maria Lúcima. Obrigado, Manoel. Lembrando que a falta aqui, favorecendo, já está tudo o quê? O número, se não me engano, aqui é o número dois. O número dez, o jogador Adriano, que vai na cobrança, ele bate. Elson ficou na barragem, espectacular muito grande, prepara, já autorizado. Lá vai o Adriano, tentou lançar para frente, lá vai o que escorregou ali, no caminho do nome do senhor. Pode pintar aí, atenção, aí... Aí, meu irmão, isolou, Manoel. Ali o camiseta número oito aqui, o Miqueias. Tudo começou com a cobrança de falta, meu caro Domingos. A zaga tirou ali de cabeça, né? Pegou o rebote, o jogador Miqueias, se eu não me engano. Arremessou, mas ela se perdeu, ó. Lá para cima, Mano. Pela, por cima da barra transversal. Portanto, sem qualquer perigo para o goleiro do União. É, Manoel, terminando o primeiro tempo de jogo. Nós vamos um pouquinho para descansar aí. Com certeza absoluta. Daqui a pouquinho tem o segundo tempo. Dois para a equipe do Candeu, Candeu Bense. E zero para a equipe do Aliado. O Aliado, que realmente está em busca também de conseguir uma vitória, mas não conseguiu. TV e Rádio Web, Colares, aqui diretamente do Candeu, do campo do União Candeu Bense. Onde acabou o primeiro tempo. Dois para a equipe do União, em cima da equipe do Aliado. É primeiro tempo, jogo muito corrido, muito bem disputado. Estamos com o Pio, que fez o segundo gol da partida. Pio, jogo muito difícil, Pio? Muito difícil. Boa tarde a todos. Jogo muito difícil, pegado. Os dois times têm qualidade de sair para o jogo. Mas, graças a Deus, a gente foi abençoado para sair com os dois gols de vantagem. E para o segundo tempo, o que se espera do time? No segundo tempo, a gente vai continuar com o mesmo pique, para a gente ver se a gente amplia mais o jogo. E para a gente, se Deus quiser, esses três pontos. Então, boa sorte para vocês, Pio. Obrigado. Boa tarde. TV e Rádio Web, Colares, aqui direto do Candeu, do campo do União Candeu Bense, onde está acontecendo uma das partidas, a segunda rodada do Campeonato Municipal Colarense. Estamos aqui com o Endel, zagueiro aqui da equipe do Aliado. Primeiro tempo de jogo encerrado, 2x0 para a equipe do União. Mas foi só o primeiro tempo. O time começou a jogar melhor depois que levou o gol. O Endel, o que se espera do time? Aliás, o que faltou para o time no primeiro tempo? Boa tarde, primeiramente. Na verdade, o que está faltando para o nosso time, a gente está jogando bem, mas a gente está deixando a desejar na marcação no meio. Aí está obrigando a nós, a zaga, a sair para fazer a marcação que não é nossa. Aí, infelizmente, num lance besta, lançaram a bola para o ataque, por falta de marcação. A bola passou, o cara chutou, levamos, infelizmente, o gol. Aí fomos para o ataque logo em seguida, estava mandando no jogo. Aí, em seguida, eles sofrem uma falta perto da gente, a gente leva o gol de falta que ninguém esperava. Aí foi um balde de água quente. Aí fomos para cima, mas realmente a gente está mandando mais no jogo. E, tipo assim, a gente está mandando no jogo e estamos superior a eles, mas, infelizmente, levamos dois gols. Por que se esperar para o segundo tempo, Wenda? Agora a gente vai ver o que o professor vai fazer a mexida aí, né? Para ver o que a gente pode fazer para tentar ir ao empate e tentar virar a partida, né? Agora a gente não vai se entregar no jogo. E aí, tipo, deu para perceber que depois que levaram o segundo gol, o time começou a estabilizar no jogo. Para o segundo tempo, com certeza, vai ser melhor? Com certeza. Aí o professor tem umas alterações aí, tem meninos novos aí para correr aí, que o sol também não está fácil para correr. E vamos tentar aí essa virada aí, desse empate e a virada depois, se Deus quiser. Então, boa sorte, Wenda, tá bom? Obrigadão mesmo. É isso, gente. TV e Rádio Web aqui, no Campo do União, no Candeuba 2. Foi o primeiro tempo aqui do jogo União e Aliado. E aí, como os atletas ali, através do seu técnico. Teve também aqui o Rio e começamos, portanto, agora, meu caro domingo, hoje, o segundo tempo. E agora pintou para o Pio, pode pintar o terceiro gol, lá vai ele e a bola vai entrando e é gol. E é gol da equipe Candelbice, de novo ele, camiseta número 9, o Pio fazendo o terceiro gol, Manoel. O que você vira se lhes aí? Meu caro domingo, foi um contra-ataque perigoso, fulminante, em faveira do União, que deu o lançamento. O centro-avante correu, pegou a redondinha e arremessou lá no fundo do barrobante, bem de canto. E o goleiro, sem nada, meu caro, ele aumenta agora o placar, União. Um, dois, três a zero, em cima do aliado aqui no campo do União, meu caro domingo. Ah, vai ele, vai, 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 vai ele, colocou no cantinho, né, do artilheiro da equipe aí, o senhor do campeonato, ele vai, ele vai, caducando para tentar, tentando passar atrás, lá para ele bater, daí é gol. E é gol, 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 Lili é o nome dele, camiseta número 19, uma cipulada que ele deu, foi um início, um golaço aí do equipe do Cadeira, mano, um contra-ataque perigoso, meu caro Domingos, ela foi lançada aqui para a ponta direita. O drible, é aquele drible sensacional aí do jogador número 19, aí do meu, correu muito, viu, correu muito, deu três toques na bola, dribeu primeiro, dribeu segundo e colocou, olha, um golaço lá no fundo do barco de mente, fazendo agora um erro, um, dois, três, quatro, o azel em cima do aliado, meu sábado. Segurou, segurou, no momento do cruzamento, ele arrebeceu e ela foi se perdendo ali pela linda de fundo em favor do União. E o placar é esse, o placar é o meu caro Domingos, termina o jogo. Resumindo o jogo, o placar ficou assim da seguinte maneira, Candelbense, quatro, aliado sério. Agora vamos ficar com esses companheiros que vêm o centro de mesa, trazer as trídeas, as reportagens lá por baixo com o Celso, e também o nosso companheiro, nosso diretor aí. TV e Rádio Web Colares aqui no Candelba, onde aconteceu um grande jogo entre aliado e União Candelbense. A União deu de 4 a 0 no Aliado, é a segunda rodada só do Campeonato Federal de Colares. Estamos com o Megueba aqui, vai contar o grande zagueiro da equipe do União. É alto aqui o homem, vai falar pra nós da satisfação dessa vitória aí pra equipe do Candelba. Primeiramente quero agradecer a Deus por ter chegado até aqui e agradecer também o convite aí da União, né? Primeira vez que eu tô vindo aqui, deu o meu melhor, né? Espero que puder retornar aqui e a gente vai dar esse título aí pra comunidade aí, fé em Deus. Já chegando com um grande resultado, e é importante pro time? Muito importante, né? A gente venceu hoje de 4 a 0, não pegamos gol, isso é muito importante pra nossa defesa. E pro próximo jogo, qual é a preparação do time? No próximo jogo a gente tem uma semana aí pra focar, vamos treinar, que no próximo jogo a gente tá firme e forte. Então, parabéns pra vocês, tá certo? É TV e Rádio Web aqui no Candelba, na vitória do União em cima do Aliado. TV e Rádio Web colagem diretamente aqui no Candelba, aconteceu um jogaço e a equipe do União, infelizmente, teve uma goleada no Aliado de 4 e o Lili tá do nosso lado, foi um dos testes da partida, fez um grande gol, o quarto gol da partida, um gol bonito. Lili, satisfação muito grande, gol bonito que você achou desse placar pro time, é importante pro time, já começando o campeonato, dando esse tipo de gol, goleado e tal, tem importância pro time do União? Então, primeiramente, agradecer a Deus pelo gol, pela última partida da minha equipe, o professor que vem me colocando todos os jogos e a gente tem honrado com o que ele pede pra nós, então tem tudo pra gente fazer um bom campeonato, a gente tem um bom elenco e foi um belo gol, né? Eu tive a felicidade de acertar um belo chute e a gente tá trabalhando todo dia pra isso, pra gente chegar aqui e honrar essa camisa. O que se esperar pro próximo jogo? A gente espera uma última partida e tá honrando esse torcedor que sempre tá com a gente em todos os lugares. Então, parabéns pra você pelo golaço. Obrigado, obrigado, a gente vai desejando uma boa tarde aí pra galera de Colares e um bom final de semana pra todo mundo. Obrigadão, Dili, parabéns, tá bom? É a equipe do União que deu de quatro no Aliado, é somente a segunda rodada, lembrando que cada time ainda tem seis partidas pra fazer. Na vitória do União em cima do Aliado, segunda rodada, estamos aqui com o Gilson, né? Grande técnico conhecido pelo município de Colares, por onde passa, sempre deixando aquela raiz. Gilson, dá um resumo desse jogo, foi importante a vitória pro União, Gilson? É muito importante, né? A gente tem um objetivo central que é lá na frente e pra esse objetivo central é importante que a gente vá passo a passo conquistando, a gente tem metas estabelecidas, ganhar o primeiro jogo muito bem fora de casa, fizemos um jogo de posição dentro de casa e ganhamos, vencemos e convencemos, e assim, mas não tem nada ganho aí, nosso time tem muito a evoluir, tem muito a acrescentar ainda e tem pro futebol no município, inclusive, é muito bom pra gente ver jogadores querendo jogar conosco e vindo pra somar, né? Agraciando a torcida com bom futebol, mas é isso, o União, o nome já diz, né? É União, é uma união de pessoas que estão querendo conquistar coisas boas e que dão o seu máximo dentro de campo. A gente queria muito oferecer essa vitória pro Jorge, né? O membro da nossa comissão técnico que perdeu seu pai ontem, ao senhor da comunidade que faleceu aqui. Foram uma série de adversidades essa semana que nos mostravam que ia ser difícil, que pareciam que iam ser barreiras pra que a gente conquistasse a vitória, mas aí essas adversidades vão sendo combustível pra tornar a nossa vitória mais saborosa. Agora é comemorar com todo o respeito, a gente dedica muito essa vitória à comunidade e aí a gente tá no caminho certo, cara. Isso é só o começo do grande projeto aí do União pro campeonato, né? É um projeto que a comunidade abraçou, que um grupo de apoiadores abraçou, que os jogadores abraçaram e a gente espera trazer esse retorno pra comunidade. E também, Celso, eu queria muito oferecer essa vitória pra vocês da Rádio Web, porque o que vocês fazem no esporte daqui de Colares, vocês estão em todo canto levando o esporte pra mostrar que aqui em Colares tem esporte jogado, tem futebol bem jogado, então também essa vitória é pra vocês, pra que vocês continuem esse trabalho. Eu sei que às vezes não tem apoio, às vezes não deve ter nem o combustível pra chegar na comunidade, mas que isso sirva pra que vocês vão cada vez mais não desistindo de levar esse trabalho pra galera aí. Gilson, a gente que agradece muito e obrigadão mesmo. Então, parabéns pela vitória do grande jogo que teve aqui, tá bom, Gilson? Toma aí, tamo aí, tamo junto. É isso, TV e Rádio Web aqui no Candeiba, na vitória do União em cima do Aliado. Estamos aqui no campo do União, na grande vitória do União por 4 a 0, um jogo muito difícil contra o Aliado. Estamos aqui com o diretor nato aqui da equipe do União, Candeiba, vai fazer um resumo dessa vitória, dessa organização que houve aqui e desse grande atendimento que houve com o público aqui no campo do União. Zaca, conta pra nós aí e as homenagens que foram feitas depois da perda que houve também esses dias aí. Boa tarde, nós tivemos uma semana muito difícil, né? Nós tivemos dois óbitos que aconteceram, né? Faleceu o pai do nosso massagista, faleceu outro senhor aqui da comunidade, então ficou muito naquela vai ter o jogo, vai, não é, não vai, não vai. E nós tínhamos preparado uma grande festa realmente pra hoje aqui, né? Tínhamos preparado, mas com isso a gente abdicou dessas coisas, né? Em homenagens, em solidariedade à família inutada, né? Então por isso, mas realmente a gente tinha uma festa programada, um festaço, uma coisa linda, maravilhosa. No mais, o jogo foi um jogo muito bom, né? Foi um jogo muito bom e o resultado, uma vitória maiúscula que faz a gente assumir o primeiro lugar da tabela, né? Haja vista que o Ferragem também tá com seis pontos, né? E nós tínhamos que fazer um saldo de gol pra ficar na frente do Ferragem e prosseguir. Mas nós estamos apenas começando, é um grupo muito humilde, é uma vitória do grupo, é uma vitória do união e uma vitória da união do grupo. A gente tá fortalecendo, esse grupo tá crescendo, tá se unificando cada vez mais e eu acredito que nós chegaremos, se Deus quiser, ao nosso objetivo, que é realmente a conquista do Campeonato Colarense. Como eu disse com o técnico da equipe Gilson, isso é um projeto que é trabalhoso, é só o início do campeonato, tem muita história pra ser contada aí durante o campeonato. O que se espera, Azar? Realmente, é verdade, é um projeto. A gente veio pensando e nós, o Gilson, veio pra nos ajudar nesse projeto e ele tem a liberdade, ele tem a autonomia de fazer o seu trabalho, né? A gente não vai interferir, ele sabe disso. O que acontece é que nós, quanto diretoria, vamos fazer a nossa parte, Gilson, quanto técnico, fará a parte dele e os atletas dentro de campo farão também a parte deles e assim é que a gente está trabalhando, viu, meu querido? Zaca, muito obrigado e parabéns pela vitória. Obrigado e parabéns pelo trabalho de você. Vocês prestam um trabalho importantíssimo, fundamental, pra comunidade colarense. Obrigado. Obrigado, Zaca, parabéns a você. É isso, gente, TV e Rádio Web Colares, que teve o apoio do nosso amigo Lala Refrigeração, grande parceiro da Rádio Web Colares, Jota Sarave, nosso amigo João Sarave, também contribuindo com a gente e teve mais apoio também do nosso amigo Tio Chico, taxista, um dos melhores que nós temos em Colares. É isso, gente. Obrigado a você. Contamos sempre com você no apoio. É TV e Rádio Web Colares, aqui no Candeuva.